De facto, é nas vestes de pastor universal que me apresento diante dela, oferecendo-lhe o buquê das mais lindas flores que Jesus confiou aos meus cuidados, ou seja, os irmãos e irmãs do mundo inteiro resgatados pelo seu sangue, sem excluir ninguém. Verdes? Preciso de vos ter comigo, preciso da vossa união, física ou espiritual, importante é que seja do coração, para o meu buquê de flores, a minha roça de ouro, formando-nos um só coração e uma só alma, entregar-vos e todos à Nossa Senhora, pedindo-lhe para segredar a cada um. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. O meu imaculado é o teu refúgio e o teu refúgio, Abertura